Começamos do jeito que a gente gosta, com boa notícia para o surf brasileiro. Exatamente, vem num bom momento, o João Chico Chumbinho voltou a competir na última semana em El Salvador pela sétima etapa do WSL, que é o Circuito Mundial de Surf. Após seis meses afastado das águas por conta de uma grave queda em pipeline no Havaí, o surfista retornou às competições, acho que dá para ver de longe, usando um capacete de proteção. Inclusive, mesmo com o capacete, tudo avançou até as quartas de final, sendo eliminado pelo compatriota Gabriel Medina. O Chumbinho é um dos seis atletas brasileiros, entre homens e mulheres, que já estão classificados para as Olimpíadas de Paris e que terão as suas provas do surf, sendo disputadas bem longe da França, lá no Tahiti. São quase 14 mil quilômetros de distância, mas isso não impede que o espírito olímpico traga essa união. E esse esporte é lindo, né, Jair? A gente vê as imagens e que bom aí, uma boa notícia, a recuperação, para que o Brasil brilhe também nessa modalidade lá em Paris. E o fim de semana, Jair, rendeu ótimos resultados para o Brasil num pan-americano de ginástica rítmica. Exatamente, foi lá na Guatemala, com belas apresentações de brasileiras. As atletas terminaram a competição somando 12 medalhas, sendo 5 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. O maior destaque ficou com a Babi Domingos, que faturou as provas do arco e também individual geral, além da segunda posição nas maçãs, nas massas e também na fita. A Babi será a representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. É aquilo, a gente falou do surf, que é bonito, mas ginástica rítmica também, dá até prazer em acompanhar as meninas. E no final de semana, também, o Brasil chegou ao topo do pódio, no aberto do taekwondo. Exatamente, a competição aconteceu lá na Europa, em Luxemburgo, e na categoria até 80 quilos, o Henrique Marques faturou a medalha de ouro, passando o mexicano Iker Casas na segunda rodada, e também pelo atleta refugiado Farzad Mansouri na semifinal. No duelo decisivo, o Henrique nem precisou entrar em ação, porque ele venceu o dinamarquês Edi Irnick por WO, ou seja, ele não competiu. Aos 20 anos de idade, o taekwondo, o atleta do taekwondo, irá representar o Brasil nos Jogos Olímpicos pela primeira vez em Paris, após superar uma arritmia cardíaca que aconteceu no ano passado. Ele se quer, cara, uma curiosidade, ele ia competir no Pan-Americano do Chile, descobriu a arritmia prestes a viajar. Nossa, imagina, hein? Toda uma preparação e aí descobre. Exatamente. Aí não teve condições de ir, mas aí que entra a magia do esporte, né? Se recuperou e está aí representando o Brasil com toda a qualidade.